Música Os nomes de quem assumirá a direção do Hospital Municipal em Foz foram divulgados nesta semana. Veja mais informações. A Comissão Administrativa de Intervenção do Estado, que assumiu a gestão do Hospital Municipal no final de 2016, anunciou esta semana os nomes que assumirão a direção geral da instituição. Dentre eles, estão o administrador de empresas Raimundo Marques Machado, como diretor-geral, e o médico Cássio Roberto Vieira Tarran, como novo diretor técnico. Segundo o coordenador da comissão, Moisés Warzawick, a nova equipe inspira confiança perante as dificuldades e limitações com as quais se deparam ao assumirem a responsabilidade e os encargos do hospital, e garante que a nova equipe irá trabalhar para ampliação, reforma e melhorias aos atendimentos fornecidos pela unidade. Veja como está a previsão do tempo para Foz. Na sexta-feira, o dia de sol e o volume de nuvens aumenta pela manhã. Durante a tarde e a noite, ocorrem pancadas de chuva, mínima de 22 e máxima de 35 graus. No sábado, o dia de sol e sem possibilidade de chuva, mínima de 22 e máxima de 35 graus. O domingo é ensolarado e sem possibilidade de chuva, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Notícia boa para quem está à procura de emprego. Abriu vagas de trabalho para uma nova empresa em Foz do Iguaçu. Veja como proceder para poder concorrer às vagas. Em um começo de ano turbulento para a economia, quem ainda está à procura de emprego poderá ter a oportunidade de se candidatar a vagas que serão abertas pela loja de departamentos Havan, que abrirá uma nova filial em Foz do Iguaçu. Ao todo, serão 200 contratações para vagas de auxiliar de vendas, troca, pacote, crédito e cadastro, operador comercial, caixa, conferente de depósito, fiscal da loja, promotor comercial, vendedor, vitrinista e zelador. Os candidatos deverão ter disponibilidade para trabalhar aos fins de semana e para treinamento que será realizado em uma outra filial da rede. As seleções estão sendo feitas na Agência do Trabalhador a partir desta quinta-feira e os interessados deverão comparecer com o currículo impresso e a carteira de trabalho para avaliação e agendamento. No próximo bloco, os cuidados à nossa pele no verão. O próximo bloco, os cuidados à nossa pele no verão.